A CPMI dos atos golpistas ouviu hoje o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naíme Barreto. Naíme está preso e tinha um atestado médico para não depor a comissão, mas mudou de ideia na última hora. Em seu depoimento, ele disse que a ação da Polícia Militar no acampamento sempre foi limitada pelas Forças Armadas. O coronel, assim como outros comandantes da PM do Distrito Federal, não estava trabalhando no dia 8 de janeiro. A Polícia Militar do Distrito Federal era responsável por impedir ataques na Praça dos Três Poderes. Consta em vários depoimentos de que ainda no dia 6 foi dada uma ordem clara, dobre o efetivo para se preparar para o dia 8 de janeiro. Só que infelizmente essas ordens foram ignoradas pelo major Flávio Alencar. E o Flávio Alencar, senhoras e senhores parlamentares, é um que está preso também e que na interceptação telefônica dele consta a seguinte mensagem. É só deixar invadir o Congresso Nacional. O Flávio Alencar, que ficou responsável para dobrar o efetivo, é quem dizia, é só deixar invadir o Congresso Nacional. A ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e o tenente-coronel Jean Lauande compareçam à CPI mista dos atos golpistas. Mas a ministra permitiu que eles permaneçam em silêncio. O coronel Lauande tem depoimento marcado para amanhã. Ainda não há data para a ida de Mauro Cid à comissão. Ele está preso suspeito de fraudes em cartões de vacina de Bolsonaro, familiares e auxiliares.